E aí galera, beleza? Aqui é o Nando Games, estou com esse SEGA CD2 aqui do cliente José Ele mandou pra mim fazer uma revisão, porque eu mesmo estava sem imagem Segundo a informação que ele me passou, ele comprou esse game como 100% funcionando E quando ele mesmo foi testar, acabou se deparando com o videogame sem imagem Só que o problema não termina por aí Ao abrir o videogame, esse game aqui estava totalmente corroído Como vocês vão ver aí no álbum de foto, que eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui Totalmente corroído, muita corrosão na placa, capacitor estufado, muito sujo Por baixo da placa tinha uma mancha muito grande de ferrugem E essa mancha, ela mais do que confirma que esse game deve ter caído água dentro dele A água ficou alojada dentro do videogame, esse videogame ficou encostado E a água acabou oxidando os componentes internos do aparelho Foi feita toda a reparação, que é o banho na placa para poder tirar toda a oxidação Trocados os componentes defeituosos, feito o verniz Feito a limpeza na mecânica, limpeza na unidade óptica Todo procedimento que tem que ser feito E aproveitando a ocasião, eu instalei uma BIOS região livre Que agora o game passa a rodar os jogos, tanto do Mega CD como do SEGA CD Aproveitando a ocasião pessoal, eu deixo um alerta a todas as pessoas que estão colecionando Pessoal, tome muito cuidado com o que vocês estão comprando Os games que vocês estão comprando Porque esses games já tem mais de 15, 20 anos de uso Entenda uma coisa, videogame não foi feito para colecionar Esse não foi o intuito da empresa A empresa, quando elabora qualquer aparelho tecnológico Ela já faz um planejamento para o videogame ter uma certa durabilidade Um ciclo de vida Então o videogame dura lá seus 7, 8 anos de ciclo Você vai lá, compra um modelo novo E encosta o antigo Ok? Então o que acontece? Ao comprar um videogame usado hoje Tenha em mente que esse videogame vai parar O videogame já está no final do ciclo da vida Então vocês já tem que embutir na compra uma revisão Eu estou vendo aí um verdadeiro comércio de videogame usado nos grupos do Facebook Mercado Livre Pessoas pagando valores exorbitantes Mas esses games vão parar, vão dar defeito E tenha em mente Não é porque o videogame está funcionando que é sinônimo que ele está bom Ele já pode estar em processo de corrosão sem você saber Somente você abrir no videogame para saber qual é a real situação do videogame Por quê? Porque dentro do videogame existem componentes que ele tem um desgaste mais rápido Que é o caso dos capacitors eletrolíticos Eles vazam igual pilha E o líquido que sai de dentro dele é altamente corrosivo Acaba espalhando pela placa e corroendo tudo o que tem pela frente E aí ao mandar fazer a revisão você vai acabar gastando bastante Entendeu? Então tem que começar a virar um hábito De quando for comprar um videogame Ter que abrir o videogame e postar a placa do videogame Vocês estão comprando videogame no escuro Sem saber como que estão por dentro E muitas pessoas estão levando prejuízo Ok? Então dando continuidade aqui no teste Vamos ligar aqui o aparelho Eu vou colocar aqui um jogo americano Eu sempre aconselho em todos os vídeos Como é um chaveamento eletrônico Sempre desligar todo o sistema E colocar o disco dentro Aí ele vai checar Já reconheceu o disco rapidamente Já está aí o jogo rodando Esse videogame aqui pessoal Eu vou deixar um link aí embaixo do vídeo Para vocês entrarem no álbum de foto É inacreditável A situação que estava esse videogame por dentro Às vezes a pessoa que vendeu Ela não tem ciência De que o videogame está nessa situação Pode ser que a pessoa que vendeu Até funcionou na mão dela Só que o videogame já estava tipo pé na cova Entendeu? Já estava para dar defeito Então o que eu aconselho? Pegou o videogame antigo Abra o videogame Tira a foto da placa Coloca no anúncio Para depois não ter problema Aborrecimento Nem com o comprador Nem com o vendedor Eu acho que é o mais justo Hoje Eu vejo muito Os grupos pessoal Abrindo os cartuchos De Super Famicom Para mostrar que é original E o mesmo tem que ser feito Com os games Tá? Agora aqui eu vou desligar Aqui é um joguinho americano Sega CD Agora eu vou colocar um Um de Mega CD japonês Já reconheceu Já chaveou Já virou japonês Pessoal E o chaveamento é o seguinte Não importa se o Mega Drive é Tectoy Japonês Americano Tá? A destrava é total Somente a nível de teste Que eu não aconselho Ninguém ficar rodando Jogo gravado Nesses games Por quê? O leitor desse aparelho É um leitor original Sony É um leitor Que está muito bom Você vê Um leitor de 20 anos E está funcionando Até hoje Então é um leitor muito parrudo Começa a colocar disco gravado Você vai começar a forçar O leitor Se esse leitor pifar Só vai encontrar genérico No mercado Os Xiling Chinês Que não tem a mesma qualidade Desses leitores originais É... Se a pessoa manter O uso do jogo original Vai ter game Para muitos e muitos anos Tá? É isso aí galera Tá aí José O seu game Funcionando bonitinho Recuperado Já mostrei Passei as fotos Para você da placa Embaixo tem o link do álbum E mais um game Recuperado Nando Games E pessoal Toma muito cuidado Com quem anda Comprando Nos grupos No mercado livre Para não ter dor de cabeça Beleza? Um abraço